I'm looking out for her, looking out for her Atenção, atenção, atenção molheirada É hora de descer Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer I'm looking out for her, looking out for her Essa aqui é pras meninas, se satisfazer Tu quer álcool ou gasolina, é só você escolher Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer É o diguinho e o dandão enchendo o tanque pra você Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer Atenção, atenção, atenção moleirada É hora de descer Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce pra abastecer Essa aqui é pras meninas, se satisfazer Tu quer álcool ou gasolina, é só você escolher Desce, 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 desce pra abastecer É o diguinho e o dandão enchendo o tanque pra você É o diguinho e o dandão enchendo o tanque pra você Desce, 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 desce pra abastecer Desce, 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 desce Desce pra abastecer Desce, desce, desce Desce, desce, desce Pra abastecer